Um sistema que gasta mais com Previdência três vezes do que o que se gasta com saúde e educação. A reforma da Previdência é necessária, é urgente. Achar que tem uma fonte inesgotável de dinheiro e que dinheiro é mágico. A gente ainda tem uma Previdência hoje que consome mais da metade dos recursos primários aqui no Brasil. É um grande programa de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. Previdência como é hoje é uma máquina de desigualdade social. Uns 200 milhões de brasileiros acreditam em nós, aqui nessa comissão, que a gente vai tomar uma decisão sensata. Vamos trazer o protagonismo, aqueles que mais precisam, vai trazer justiça para o nosso país.